Música O Superior Tribunal de Justiça suspendeu ações coletivas contra o corte de internet em celulares pré-pagos da operadora Wey. Desde o início do ano, as operadoras de telefonia celular passaram a bloquear os serviços de internet após o esgotamento da franquia de dados contratados no sistema pré-pago. A decisão gerou polêmica e o caso foi parar na justiça, com ações coletivas em todo o país contra as operadoras. Mas essa semana, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu o andamento das ações contra a operadora Wey em primeira e segunda instâncias. Nas ações, os órgãos de defesa do consumidor dizem que as operadoras de telefonia celular modificaram de forma indevida os contratos quando passaram a bloquear a internet. Por isso, pediram medidas urgentes para manter a conexão, ainda que com a velocidade reduzida como era antes. Já as empresas alegam que o que houve foi o fim de promoções e de liberalidade concedida aos clientes. Os processos foram tantos que a operadora pediu a suspensão das ações coletivas. De acordo com a empresa, já foram propostas pelo menos 15 em juízos diferentes de vários estados. 11 delas tiveram decisão favorável em primeira instância. E dessas, seis liminares de continuidade do serviço acabaram suspensas em segunda instância. Para a empresa de telefonia celular, haveria uma situação de indefinição, causada por entendimentos divergentes. No STJ, o ministro Moura Ribeiro defendeu que as ações não são contraditórias, mas reconheceu que elas não estão produzindo seus efeitos e que a operadora está certa ao sustentar a necessidade de reunião das ações em um só juízo. Diante disto, o ministro deferiu o pedido de eliminar e suspendeu as ações coletivas contra a Oi até a definição do juízo competente. Legenda Adriana Zanotto